Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Vice-Presidente da Universidade da Cultura. Queria convidar os autarcas, os amigos, as amigas e os artistas em especial. Queria fazer uma saudação especial aos escultores de Zomir, de Cervalho, que não é todos os dias que um dos maiores escultores da arte contemporânea fez uma obra de propósito para esta exposição, que é aquela obra que está encalada do auditor. Eu queria já agora aproveitar para saudar da pessoa do Sr. Vice-Presidente e da Dra. Carlos Ferreira, todo o pessoal da Câmara que nos tem apoiado, a equipa técnica. A sala está cheia. Eu acho que nunca vi uma exposição com tanta gente. O que eu fico contente é que eu todas as vezes digo isso. O que quer dizer que se não aumentar. Eu julgo que esta, sem sombra de dúvidas, é a maior exposição de livros de artista, até agora realizada cá, em Portugal. Tem 125 artistas e cerca de 250 obras. Tem um dos artistas mais conhecidos. Alguns, infelizmente, já não estão cá, como o Nadir Afonso e o José Rodrigues. Corri o risco de juntar aqui pessoas que normalmente nem são vistas, são artistas, são pintores, pessoas que pintam bem, mas que não são conhecidas no mercado da arte, no meio da arte, eu não gosto da palavra mercado, mas no meio da arte, como artistas. Mas, no fundo, eles são. O criador não é só aquele que desenha, que pinta e também é o que escreve. O Walter Agumain, o Julio Gulbão, são duas dessas pessoas que também desenham, mas que são mais conhecidos através do jornalismo e da escrita. É uma exposição que junta os maiores nomes com os mais jovens com os acabadinhos de sair da Escola de Belo Horizonte. E acho que a função de um comissário ou orador de uma exposição é exatamente esta. É juntar as gerações, as mais diversas gerações de artistas, colocá-las em diálogo e unidos por um fator que, no meu caso especial, é importantíssimo, que é qualidade. Os livros de artista, de facto, dão origem a uma grande fonte de inspiração. Há aqui algumas obras que eu fiquei surpreendidíssimo. Pessoas de vários pontos do país, da Norte a Sul e de outros países do Brasil, da Holanda, da França, de Espanha, da Bélgica, da Inglaterra, têm aqui obras. Devo dizer que fui percebendo que grande parte dos artistas sempre estava empenhado na exposição. Eu ia percebendo isso durante estes últimos dias. Percebi também que estavam contentes, muitos deles por estarem presentes. e isso acho que é um ótimo sinal. Vejo-vos aqui muitos hoje sorridentes. Falávamos há pouco lá fora dizendo que a cultura, a atividade ligada à cultura é uma atividade de resistência. Eu também digo isso muitas vezes e realmente nós temos de resistir. Travar um combate diário em favor da cultura, porque a cultura não é apenas uma forma simpática de passar o tempo. E é preciso repetir isto vezes sem conta. Eu tenho feito aqui em todas as oportunidades. É preciso dizer isso. A cultura não é apenas uma forma simpática de passar o tempo, nem a arte serve para decorar apartamentos, como dizia o Picasso. Não é apenas entretenimento fácil, nem é apenas uma forma simpática de passar o tempo. Portanto, desculpem-me o reiterar desta mensagem, mas é obrigatório que o faça. Temos de travar esta luta em prol da cultura, que não é apenas uma forma fácil de passar o tempo todos os dias. Muito obrigado por estarem aqui na sala Júlio Rezende do Auditório Municipal de Gondomar. Para mim, pessoalmente, é um motivo de grande satisfação, mas julgo que a cultura cresceu mais um pouco com a vossa presença cá. Muito obrigado a todos, em especial aos artistas. A CIDADE NO BRASIL